Música Bem vindo pessoal a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai no Outlet que acontece 3 dias aqui em Madrid, no IFEMA A gente veio dar uma olhada, é a primeira vez que a gente veio Mas sabemos que é muito barato, tanto que tem fila Bora lá então com a gente E aí amor, o que tu acha que tem aí? Muito grande cara, isso aqui é onde acontece um monte de coisa Aonde está a ponta? Olha a fila, se liguem Se a gente comprar algo, se tiver alguma coisa lá dentro quando a gente entrar, tudo bem Pra ver pelo menos Ah, aqui é onde a gente paga o estacionamento que a gente entrou Depois, depois a gente paga Vamos entrar Misericórdia, que fila é essa? A fila não tem fim, sério Já pegamos a fila Se liguem só O tamanho dessa fila Aqui é a entrada, eu acho Ali onde está o 12 Muito grande Não, a fila não é aqui na entrada do 12 não Onde tem o 12 lá, eu acho que é lá no fundo Pois nada O pessoal saindo com um monte de coisa Deixa eu comentar com vocês Tem a fila, mas está bem rapidinho Pelo que a gente está vendo Aqui paga por hora E por pessoa Por exemplo, paga R$2,50 a pessoa e por hora Passou uma hora, mais R$2,50 E assim vai indo Também para ter um controle para a pessoa não ficar ali 5 horas Então é mais ou menos isso para vocês entenderem Agora vamos esperar a fila que está grande Mas está andando A gente já está chegando mais ou menos pertinho É ali no 14 Tipo aqui onde está esse negócio Levamos o que amor? Meia hora 30 minutos já na fila Mas vamos lá né Já acontece uma vez no ano Aqui será que tem que comprar? Não É para um monte de evento né Tem um monte de evento aqui nesse negócio É muito grande Ali tem as doca Aqui tem um circo ó Espaço é o que não falta Olha só as marcas que tem Tem vans, Nike, Adidas Fila, Tommy DC, Nivea Um monte, um monte, um monte Tudo marca boa A gente já está entrando Aqui é a entrada Por fim chegamos Agora a gente entrou em uma fila aqui Já para entrar Ali é onde comprar as entradas E por lá entra Estamos dentro pelo menos É, já estamos dentro Isso já é algo Coisas que não estava no site Em lugar nenhum É sobre o pagamento né amor Precisa pagar para entrar 2,50 Mas Bom, preço acessível As crianças não pagam Nem Miguel nem Marte Bom, foi o que falaram Então Vou falar para vocês daqui a pouquinho Ó, pagamento com cartão E pagamento com dinheiro Ó, menores de 12 anos não pagam Tá ali na plaquinha ó Miguel e Marte não pagam Tem uma Um sorteio também Vou ganhar uma casa aqui Não Ganhar 2020 Duas camisas por 35 Da DC Bilabong Amor Tu viu Bilabong e DC Duas por 35 Camiseta Top hein Essas marcas é muito difícil Encontrar aqui Bom E são caras Tá Aqui Uma área de Níbia Olha só O conjunto 19 por 12 Eletrônico também Olha só os pés Eu vou pegar um desse Tá 50 Mas tem vários tipos Ó Uma bancada Sei que tá bonito também E aqui aumenta dois números do Brasil Perdão É 39? 40 e meio E 38? Não, não sei Não, não sei Vale, graças Não sei O 40 poderia haver? 40 e meio Música 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 essa jaqueta são bonitas ali amor ó aqui ó essa daqui ó do canadá vamos ver quantos ficar essa jaqueta é muito linda gente vai ser quente né quantos que está será não tem preço deixa eu perguntar a gente achou essa mas está carinha não está barata não só 99 a gente vai carregando mentira alivê olha isso não é bom olha só a gente tem até negócio para carregar o celular aqui é o stephano da oi stephano vai aparecer no canal sr é ser do mato olha lá olha isso não mentira eu quero um desses vão comprar o bluetooth o quanto que está olha isso vai dar para fazer as compras deixa ele nossa pode Ai, que delícia! Vai, vai a proa. Tá gostoso, ó? E aí? Na caninha. Não quer mais nada, né? Não. Não, 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 não tem que comprar. Mas tem que comprar. Sai, por aí. Eita, menino folgado, hein? Não, não. Olha isso, ó. Olha o que ele só faze. Olha o valor. Ó o Miguel. Só controlando aqui no dentinho. Olha o papai. Olha lá, vai, Cefano. Esse é melhor. Esse é o tomate. Esse daí tem só... 399. É mais acessível se ver com... É uma loja de moto. Olha o conjunto inteiro. 149. Não sei se é barato ou se é caro. Mas tem. Ali tem a jaqueta que o Jackson quer. Vem. Ó, ali tem, ó. Olha essa aí, jaqueta. Muito linda. Esse aqui é pra criança. Não dá pra ver muito bem. Aí depois tem assim. Moletom. Olha só que bonito esse aqui. Esse moletom. Uma marca bem famosa. 35. Essa daqui também. A gente ia pegar uma dessas pro Jackson. Mas só tem M. Os tênis da Puma. Aí que tem ombro também, ó. Olha só. As blusas da... O Lay. Tudo blusa assim. O Jackson adora. Tudo por... 2 por 35. Muito barato. Ó. DC. Da Bilabong. Tem um monte. Um monte. Uma por 20. Ou duas por 35. Normalidade é grande. Ó. Essa corta vem. 60 euros. Da Bilabong. Essa daqui. Da Bilabong também. 60. Da elemente. E é difícil ver essas marcas aqui, hein. Ai que bonita é essa. Porque... Não é todo lugar que vende. Bonita. Vamos lá, amor. Vai que a gente ganha. A gente já tá indo. Assim, não tá muito barato. Mas tá barato. Dá pra comprar. Tem que dar uma pesquisada antes de comprar, né. Porque se não, compra... É normal. Igual no Brasil. E aí, Mar. O que você comprou? O que você comprou? O que você comprou? Acabou muitas coisas pra você. A cara. Já estão me saindo já. Gente, deixa eu contar pra vocês. A gente comprou... Eu comprei um tênis pra mim. A gente veio pra comprar a jaqueta. Mas tá muito cheio. Dá até pavor. Muito cheio. E a gente tá com as crianças. E também não tá tão barato assim. As lojas também estão na mesma faixa, sabe. Se for numa loja ali comprar. No plat. Tá mais ou menos o mesmo valor, né, amor? Não tá aquela coisa de... Nossa. Tá muito barato. A gente veio aqui pagar o estacionamento. Eu acho que sim, hein. Ó, o Jacques tá ali. Vai, anda na esteira. Deu certo? Recibo? Acertar aqui, ó. Tá, bota o que sobrou aí. 5 euros, não? Queria envolver as moedas. Aqui. O engraçado é que sempre sai o número da placa em todos os... É automaticamente, sabe. E deu 4 com 70. O estacionamento. Agora nós vamos. Uhul! Bora pra casa! Aí algumas pessoas podem pensar assim, né. Ah, mas eu vi lá que a jaqueta tava por 70 euros. Ou vi que tava por 50, 30 e tal. Mas, gente. A gente já vive numa realidade. Que passou de 20 euros, uma camisa ela já é cara. Mais ou menos assim, pra vocês terem uma ideia. Quando vocês chegam aqui, vocês se deparam com muita coisa barata. Porque no Brasil, uma camisa, sei lá, acima de 20 reais, amor. E daí quando você vê uma cifra de, sei lá, de 10, 15 euros numa camisa, tu acha nossa, muito barato. Mas depois, quando vai acostumando o tempo, vai fazendo compras e tal, tu vai ficando um pouco mão de vaca. Isso acontece. E só quer comprar camisas, por exemplo, acima de, abaixo de 20 euros. Isso acontece com a gente. Então é isso. Não tava muito barato, não. Olha só. E o tênis que eu comprei foi esse aqui. Muito bonitinho. Ele tem um detalhe de oncinha do lado. E aqui o número, ele aumenta duas numerações. Aqui é o meu, no Brasil era 37. E aqui é o 39. Não sei se eu vou dar de ver. 39. Ai, não dá. Mas enfim, 39. Aí eu comprei esse. Já conferi pra ver se tá o pé certinho, né. Porque tava uma loucura. E pra eles não me dar errado, eu tenho que voltar aqui. A caixa. E é isso, gente. Ó, de 54 eu paguei 40. Economizei 14 euros. Economizei 20. E é isso. Gostou a moda ali? É, mais ou menos. Mas tava muito cheio, né. Esse é o problema de ir em feira. Mas com criança com o carrinho fica na... É muito difícil. Bom, gente. O vídeo foi esse. A gente foi ali na feira. Esse feirão acontece a cada um ano. E são só três dias. Começa na sexta e acaba no domingo. Amanhã, não sei como é que vai ser. Mas eu acho que vai estar muito cheio. Hoje já tava cheio. E o pessoal aqui deixa pra ir no último dia. Então, preparada, eu nem tô. E fica no Iferma Madre. É muito conhecido esse local. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente, né, amor? Passou de 20 anos pra gente já é caro. Não é? Caro, sim. Depende muito da peça. Por exemplo, uma jaqueta daquela que eu mostrei pra vocês. Se tivesse 40 euros, ela estaria super barata. Mas uma camisa, se passou de 20 euros, já é caro pra gente. O tênis tava acessível, porque na loja tá na média de 70, por aí. 80, a gente já viu também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela pessoa que gosta de ver preço. Fora, né, quem não mora fora. E é isso. Beijinho e até a próxima. Dê tchau, amor. Tchau. Até a próxima.